Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, assaiona despais o IDA, ato funcionários órgão legislativo. Obrigado, Simo, vacina. Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, considera que o Timor-Leste tem que preparar a imunidade para cada cidadão que a vacina que o governo implementa. Aniceto Guterres, mas que a legislação não é obrigada a cidadão ter vacina, mas bem, na parte, assaiona despais o funcionário do Parlamento Nacional, obrigatório, participa a vacina. a responsabilidade para entender o motivo de que o cidadão seja, mas também, digamos, o cidadão, o deputado de nós. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL